O canal do Porto de Pelotas possui 17 pés de profundidade, o equivalente a 5 metros e 10 centímetros. Ele oferece condições para carga e descarga de navios de até 9 mil toneladas. O Porto de Pelotas possui toda a infraestrutura para fazer o transporte hidroviário. As atividades começaram a diminuir quando o transporte rodoviário passou a ser utilizado. O que falta agora é o interesse por este tipo de transporte. Temos toda a infraestrutura capaz de atender as nossas operações em termos de cargas e descargas nas operações que são realizadas aqui no Porto. Com a instalação do estaleiro em Rio Grande, a direção do Porto de Pelotas quer que a estrutura sirva como um ponto para auxiliar ao superporto de Rio Grande. Se isto se concretizar, o Porto de Pelotas pode chegar à sua capacidade máxima de operação, de 3 a 4 navios por semana.